Música Sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar, dá bom o jeito que dá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me passa esse favor Vida em mim, aposta tudo em mim Te prometo fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Vida em mim, aposta tudo em mim Eu prometo fazer feliz Te prometo fazer feliz Música Sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar, dá bom o jeito que dá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me passa esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Te prometo fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Te prometo fazer feliz Eu prometo te fazer feliz A porta do meu carro escancarado Sentado no vasinho da esquina O som arregaçado, você aceita E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se deixando se eu morrer de amor Coração encharcado Bebendo e chorando lágrimas de álcool Concebe lá em cima e autoestima embaixo Pense no sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando lágrimas de álcool Concebe lá em cima e autoestima embaixo Pense no sujeito que tá judiado A porta do meu carro escancarado Sentado no vasinho da esquina O som arregaçado nos sessenta E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se deixando se eu morrer de amor Coração encharcado Bebendo e chorando lágrimas de álcool Concebe lá em cima e autoestima embaixo Pense no sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando lágrimas de álcool Concebe lá em cima e autoestima embaixo Pense no sujeito que tá judiado Música Hoje eu sou obrigado beber outra vez Porque assim de cara limpa eu não vou aguentar Ao ver a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando carícias me deixando louco Vou tomar um óleo pra desabafar E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo no meu coração Música E pra curar a paixão Quando a gente ama Nada melhor do que um litro de cana Esse é o remédio pra curar a paixão Eu vou beber É a solução Não tenho outro jeito Não tenho outro jeito Pra arrancar do peito A dor da paixão Esse amor Destruiu minha paz Estou apaixonado Sobrendo calado Demais E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo no meu coração Música E pra curar a paixão Quando a gente ama Nada melhor do que um litro de cana Esse é o remédio pra curar a paixão Música Eu vou beber Música É a solução Música Não tenho outro jeito Pra arrancar do peito A dor da paixão Música Esse amor Destruiu Destruiu minha paz Estou apaixonado Sobrendo calado Demais Estou apaixonado Sobrendo calado Demais Música Não adianta mais Me pedir perdão Que eu não vou voltar Pode ficar com ele Lá é seu lugar A porta que abriu Pra você já fechou Música Eu tive em suas mãos E você tava em outras E me dispensou Hoje não sou por mais Falta do seu amor O que eu sentia por você Já acabou Música 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 Quantas noites eu passei Acordado Acordado sem dormir Quantas vezes eu chorei E você não tava nem aí Música Enquanto eu te amava Em outro você tava pensando Antes era eu que chorava Hoje é você quem tá chorando Música Não adianta mais Me pedir perdão Que eu não vou voltar Pode ficar com ele Lá é seu lugar A porta que abriu Pra você já fechou Eu tive em suas mãos E você tava em outras E me dispensou Hoje não sinto mais Falta do seu amor Porque eu sei que a dor Você já acabou Música 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 Quantas noites eu passei Acordado sem dormir Acordado sem dormir Quantas vezes eu chorei E você não tava nem aí Enquanto eu te amava Em outro você tava pensando Antes era eu quem chorava Hoje é você quem tá chorando Música Não adianta mais Me pedir perdão Que eu não vou voltar Pode ficar com ele Lá é seu lugar A porta que abriu Pra você já fechou Música Eu tive em suas mãos E você tava em outras Não me deu valor Hoje não sinto mais Falta do seu amor O que eu sentia por você Já acabou Música Qualquer um no meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu de te devolvo Por ser titular Música Seria o jeito certo Se o meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sobre o titolo Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento Do culto Que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Como é que faz Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante Quer ser algo mais Quanto o amante Quer ser algo mais Mais do que o ser Que só faz Amor selvagem Quero te ver Acordar Sem maquiagem Música Qualquer um no meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu de te devolvo Por ser titular Música Seria o jeito certo Se o meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sobre o titolo Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento Do culto Que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Como é que faz Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Mais do que o ser Que só faz Amor selvagem Quero te ver Acordar Sem maquiagem Música 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 Por acaso na minha festa Tá escrito trouxa As maldades que me fez Não esqueço jamais Esse papo arrependido Vem se conta outra É mais falso do que nova De quatro reais Quantas vezes eu Cansei de te dizer Não faça pros outros O que não quer pra você Agora tá aí Vejo prejuízo Quem no peito Fere no peito é ferido Chegou a vez Do seu coração Ter atingido Pode chorar Que eu não vou voltar Manda mensagem Que eu vou responder Acho melhor Você não me ligar Porque meu novo amor Vai te atender Pode chorar Que eu não vou voltar Manda mensagem Que eu vou responder Acho melhor Você não me ligar Porque meu novo amor Vai te atender Música Por acaso na minha festa Tá escrito trouxa As maldades que me fez Não esqueço jamais Esse papo arrependido Vem se conta outra É mais falso do que nota De quatro reais Quantas vezes eu Cansei de te dizer Não faça pros outros O que não quer pra você Agora tá aí Vejo prejuízo Quem no peito Fere no peito é ferido Chegou a vez Do seu coração Ter atingido Pode chorar Que eu não vou voltar Manda mensagem Não vou responder Acho melhor Você não me ligar Porque meu novo amor Vai te atender Pode chorar Que eu não vou voltar Manda mensagem Não vou responder Acho melhor Você não me ligar Porque meu novo amor Vai te atender Noite fria solidão Saudade Eu aqui pensando nela E ela nem sabe Perdido pela madrugada Vagando sozinho Tão triste sem rumo Buscando um caminho Que possa me levar Onde você está Te sigo procurando Te sigo procurando Pelos mares E pelas ruas Mas não te encontro E a falta sua Faz o meu coração Mais uma vez chorar Saudade Rasgando o meu coração Machuca Doído Machuca doído Não tem jeito Não E o remédio É beber Eu sei que esse meu desespero É a falta sua Sem você aqui Tô perdido Na rua E o remédio É beber Pra tentar te esquecer E agora eu convido Pra cantar comigo O maestro Isaías Filho Canta, Isaías Valeu, meu grande amigo Zé Armando É um prazer Poder cantar contigo Deixa comigo Sucesso pra você Noite fria Solidão Saudade E eu aqui pensando nela E ela nem sabe Perdido pela madrugada Andando sozinho Tão triste Sem rumo Buscando o caminho Que possa me levar Onde você está Te sigo Caminhando pelos bares E pela rua Mas não te encontro E a falta sua Faz o meu coração Mais uma vez chorar Saudade Rasgando o meu coração Machuca, doído Não tem jeito não E o remédio é beber Eu sei que esse meu desespero É a falta sua Sem você aqui Tô perdido Na rua E o remédio é beber Pra tentar te esquecer Eu sei que esse meu desespero É a falta sua Sem você aqui Tô perdido Na rua E o remédio é beber Pra tentar te esquecer Está fazendo mais de um mês Que a gente se separou Mas eu não te esqueci Não me acostumei Sem o seu amor Eu já dormi em outros braços Vejo em outras bocas E não achei solução Você fez um arregaço em mim Deixou minha vida Em suas mãos Em suas mãos Passa o tempo que passar Eu pra sempre vou te amar Meu coração que é assim Outro alguém vai te querer Mas na hora do prazer Você vai lembrar de mim É duro ter que aceitar Que outro homem vai usar Seu corpo que já foi meu Você pode até gostar Mas ninguém vai te amar Pois quem te ama Sou eu Eu já dormi em outros braços Beijei em outras bocas Não achei solução Você fez um arregaço em mim Deixou minha vida Em suas mãos Em suas mãos Em suas mãos Passa o tempo que passar Eu pra sempre vou te amar Meu coração que é assim Outro alguém vai te amar Outro alguém vai te querer Mas na hora do prazer Você vai lembrar de mim É duro ter que aceitar É duro ter que aceitar Que outro homem vai usar Seu corpo que já foi meu Você pode até gostar Mas ninguém vai te amar Pois quem te ama Sou eu Pois quem te ama Sou eu Pois quem te ama Sou eu Feche a porta devagar Eu não quero ver você sair Solte as asas pra voar Nada mais se prende aqui E as amarras da paixão Arrebente se você puder Vou abrir meu coração Pra o amor de outra mulher Só quero te dizer Ninguém te amou Nem vai te amar assim Eu sei que você vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Só quero te dizer Não vai ser fácil pra me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar E as amarras da paixão Arrebente se você puder Arrebente se você puder Se você puder Vou abrir meu coração Só quero te dizer Só quero te dizer Não vai ser fácil pra me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Não vai ser uma worden Mas e inteira Sim, é um livro que só eu sei ler Ou sei ler é uma série E então, não vai ser Não vai ser Quem vai ser Não vai ser Um livro que só eu sei ler Sei que você não tá feliz com esse novo amor Não vai demorar muito tempo, ele vai perceber Que o amor que você dá pra ele não é de verdade Vai descobrir toda a sua falsidade Você tá com ele só pra me esquecer Você está mentindo Sei que não acabou Com ele é passatempo Mas comigo foi amor Porque não admite Pra que mentir assim Se divertir com ele Mas não esqueci de mim Música Sei que você não tá feliz com esse novo amor Não vai demorar muito tempo, ele vai perceber Que o amor que você dá pra ele não é de verdade Vai descobrir toda a sua falsidade Você tá com ele só pra me esquecer Você está mentindo Sei que não acabou Com ele é passatempo Música Mas comigo foi amor Música Por que não admitir Música Pra que mentir assim Música Se divertir com ele Se divertir com ele Música Mas não esqueci de mim Música 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 Mulher o seu corpo me deixa traído A ser seu marido não foi valente Eu ainda hoje fugia contigo Iriamos viver esse amor da gente Música Música Tu és diferente de toda mulher Se você quiser eu brigo por ti Enfrento um perigo na bala ou no laço Qualquer coisa eu faço pra gente fugir Música Temos que agir Até que eu espero Saiba que eu te quero Pra ser minha amada Eu quero te dar O meu sobrenome Eu sei que ser homem Não presta pra nada Música Me deixa jogada Não sabe o que tem Eu vou mais além Ele não te ama Não sai do boteco Deixa essa desgraça Que cheio de cachaça Te leva pra cama Ele não te ama Só me uma atitude Eu fiz o que pude Quero saber É tudo ou nada A hora é essa Tô com muita pressa E vim buscar você Tem luz que agir Até que eu espero Saiba que eu te quero Pra ser minha amada Eu quero te dar O meu sobrenome Eu sei que ser homem Não presta pra nada Me deixa jogada Não sabe o que tem Eu vou mais além Ele não te ama Não sai do boteco Deixa essa desgraça Que cheio de cachaça Te leva pra cama Ele não te ama As lembranças são momentos E não dá pra esquecer A distância e o tempo Foi quem me roubou você E o que me resta agora É tentar te esquecer Eu sofri Eu sofri Eu chorei Pelo seu amor Mas meu sonho foi tão longo Tão de repente Tudo acabou Eu sofri Eu chorei Pelo seu amor Mas meu sonho foi tão lindo Tão de repente Tudo acabou O tempo é quem vai Te dizer A esperança não morre Eu amo você Amo você Mas se você voltar Dessa vez É pra valer Mas se você voltar Dessa vez É pra valer Eu sofri Eu chorei Pelo seu amor Mas meu sonho foi tão lindo Tão de repente E tudo acabou O tempo é quem vai Te dizer Se dizer A esperança não morre Eu amo você Eu amo você Amo você Mas se você voltar Dessa vez É pra valer Mas se você voltar Dessa vez É pra valer Amigo, eu estou apaixonado Amigo, eu estou apaixonado Amigo, eu estou apaixonado Quero saber se você também está Eu já tô com mais de uma semana Tomando todas Quase morando no bar Amigo, me ensina um remédio Pra curar esse meu tédio E me tirar da solidão Amigo, eu estou apaixonado Amigo, eu preciso de você Me ajude a esquecer A mulher que destruiu meu coração Amigo, eu preciso de você Me ajude a esquecer A mulher que destruiu meu coração E agora eu convido pra cantar comigo Meu amigo Zé Armando Valeu, bebendo os teclados Vamos cantar pros corações apaixonados Amigo, eu também estou sofrendo Apaixonado Apaixonado e sentindo a mesma dor Já faz um tempo que eu só vivo bebendo Pois a mulher que eu também amo me deixou Amigo, eu também estou desse jeito Apaixonado por alguém que não me quer Agora vivo por aí jogado Depende de apaixonado Desesperado por causa dessa mulher Agora vivo por aí jogado Depende de apaixonado Desesperado por causa dessa mulher Amigo, a gente tem que se encontrar Pra comemorar a nossa vida de solteiro De preferência vamos encontrar no bar E só vamos sair de lá Quando acabar nosso dinheiro Amigo, eu concordo com você É exatamente isso que eu tava pensando Vamos beber e postar foto pra elas ver Que dessa vez nós está é comemorando Amigo, a gente tem que se encontrar Pra comemorar a nossa vida de solteiro De preferência vamos encontrar no bar E só vamos sair de lá E só vamos sair de lá Quando acabar nosso dinheiro Amigo, eu concordo com você É exatamente isso que eu tava pensando Vamos beber e postar foto pra elas ver E dessa vez nós está é comemorando Vamos beber e postar foto pra elas ver E dessa vez nós está é comemorando Amigo, eu concordo com você Aqui longe de você Aqui longe de você A solidão me maltrata Está difícil de viver Sinto muito a sua falta Nunca amei ninguém assim Nunca amei ninguém assim Passou da minha experiência Sinto que esse amor em mim Já virou uma doença Ai, amor Eu estou mal acostumado Por você Eu estou apaixonado Ai, amor Eu estou perdendo a cabeça Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Vem pra mim Música Aqui longe de você A solidão me maltrata Está difícil de viver Sinto muito a sua falta Nunca amei ninguém assim Passou da minha experiência Sinto que esse amor em mim Já virou uma doença Ai amor Eu estou mal acostumado Por você Eu estou apaixonado Ai amor Eu estou perdendo a cabeça Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Já me pediram Esse amor Dentro do peito Me causando solidão Ela é o amor da minha vida Já fiz de tudo e não consigo esquecer Essa paixão me desespera Eu chamo por ela Mesmo sem querer Ela é o amor da minha vida Já fiz de tudo e não consigo esquecer Essa paixão me desespera Eu chamo por ela Mesmo sem querer Eu chamo por ela 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 Essa paixão me desespera E eu chamo por ela mesmo sem querer Ela é o amor da minha vida Já fiz de tudo e não consigo esquecer Essa paixão me desespera E eu chamo por ela mesmo sem querer Essa paixão me desespera E eu chamo por ela mesmo sem querer Você chegou humildemente E eu carente acreditei Lhe dei abrigo, casa e comida E sem pensar me apaixonei Você mudou, tão de repente Não era nada do que eu pensei Perdi meu tempo, todo esse tempo Você não presta, só me enganei Eu não vou mais chorar Não vou mais me ganhar Atrás dessa bandida Ela transformou no inferno a minha vida Me deixou em pedaços jogado no chão Eu vou cuidar de mim Nunca mais quero saber de me apaixonar Meu coração cansou de sofrer e de chorar Vou transformar em pedra o meu coração Você mudou, tão de repente Não era nada do que eu pensei Perdi meu tempo, tão de repente Não era nada do que eu pensei Perdi meu tempo, todo esse tempo Você não presta, só me enganei Eu não vou mais chorar Não vou mais me ganhar Atrás dessa bandida Ela transformou no inferno a minha vida Me deixou em pedaços jogado no chão Eu vou cuidar de mim Nunca mais quero saber de me apaixonar Meu coração cansou de sofrer e chorar Vou transformar em pedra o meu coração Me deixou em pedaços jogado Não era nada do que eu pensei Você não pode dar o meu coração Me deixou em pedaços jogado no tchau Eu não vou mais fazer o meu coração Eu sou de cuidar de mim Nos amores Obrigado.